E Itajaí ampliou o público-alvo para receber a vacina contra o HPV, mas Juliana Senne vai trazer os detalhes ao vivo para a gente. Como é que fica agora, Juliana? Isso, Lucas. A gente lembra que essa é uma recomendação que foi feita a partir de agora pelo Ministério da Saúde. E por isso, então, Itajaí incluiu mais três grupos prioritários para receber a vacina contra o HPV. Pessoas com papilomatose respiratória recorrente, que é um tumor raro, uma neoplasia benigna causada pelo vírus HPV. Pessoas de 15 a 45 anos que fazem uso de profilaxia pré-exposição, que são medicamentos para evitar a contaminação com HIV. Um exemplo são as profissionais do sexo. E também vítimas de violência sexual entre 9 e 45 anos de idade. Esses grupos, a partir de agora, podem buscar as doses da vacina em qualquer unidade de saúde aqui de Itajaí, já está disponível. Lembrando que pessoas com profilaxia pré-exposição, que tomam esses medicamentos, e também as vítimas de violência sexual, devem apresentar também uma prescrição médica, documento de identificação e a carteira da vacina. Fora isso, tem outras pessoas que têm o direito a receber a vacina do HPV, né, aqui em Itajaí e pelo SUS. A gente está falando de meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade, no esquema de duas doses. Tem também aí, além dos adolescentes, mulheres e homens que vivem com HIV, que também podem tomar a vacina contra o HPV. Pessoas transplantadas de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos, na faixa etária de 9 a 45 anos de idade, com esquema de três doses também. E lembrando que as meninas e os meninos, né, na faixa etária que pode tomar a vacina contra o HPV, podem ir à unidade de saúde e não precisam do acompanhamento dos pais ou responsáveis para tomar a vacina. É só levar a carteira de identificação e também a carteira aí de vacinação. A gente lembra que há vários tipos de HPV, né, é um vírus bastante comum e que causa, pode causar vários problemas, né, entre eles o câncer do colo do útero, o HPV dos tipos 16 e 18, por exemplo, são responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo do útero. Então, é uma vacina bastante importante para os adolescentes e agora é disponível também para esses três grupos prioritários. Então, a partir de agora, tem mais pessoas que podem ser atendidas nas unidades de saúde com a vacina contra o HPV. Volto com vocês.